Tem mais destaques pra você, olha a prisão por tráfico de drogas no bairro Aeroporto aqui em Erechim. Também foi no último sexta-feira. Um jovem de apenas 15 anos, em atitude suspeita, foi abordado pela Brigada Militar na rua Antônio Gauer, no aeroporto aqui em Erechim. Com ele, foram encontradas 12,58 gramas de maconha e 63,34 gramas de cocaína, além de 220 reais. Ele tentou fugir dos policiais no meio da abordagem, mas acabou sendo apreendido, levado pra delegacia e logo após foi liberado.